Obrigado por assistir. O que é isso? Amiga, obrigado por tudo. Amigo, obrigado por tudo, viu? Amo demais vocês, meus melhores. Te amo. Obrigado. 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 Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa... Saúde. Amém, amigo, para a gente. Muito obrigado, viu, Andy? Diz que é um momento especial da sua vida. Muito obrigado a você, muito obrigado a Carlinhos. Amém. Quem gostou do show do Henry Pretas, levanta a mão aí para barulho. Eeeeeee. Camina aí para vocês, Márcia Felipe. Gente, olha só quem eu vou ter na minha festa hoje, Márcia Felipe, bebê. Opa! Não podia me deixar dar um abraço também, né? Amém. Amém. Vamos mexer de mão, não é, amiga? Bora! Naúde, né, gente? Estou muito feliz de ter você aqui comigo, viu? Tá linda, velho. Tá chique. Tudo lindo, né? Tá gostando do bebê. Daqui a pouco, Márcia Felipe no palco. Eu estou ficando chique, viu? Beijo! Gente, parei aqui só para falar que eu amo vocês, viu? Vocês são tombo de xereca. Olha, por mim, eu queria a festa aqui, todos os nossos seguidores que nos acompanham, que eu amo demais. Minha gente, só que eu estou com pena de acabar a festa, de gastar a festa, minha gente. É muita coisa. Minha gente, é o primeiro ano em que eu não vou vender os meus presentes para pagar a festa. Vocês têm noção disso? Então, assim, minha gente, eu estou passando um filme na minha cabeça, né? E pretinho não vai flopar essa festa. Eu estou amando. Minha família veio pela primeira vez. Assim, toda a família, né? Meu pai, primeira vez que ele veio na minha festa. Porque meu pai, gente, ele tem depressão há mais de 15 anos. Então, antes que eu ia lá e dizia, pai, hoje é meu aniversário. Ele me deu um abraço, me deu um beijo. E hoje ele está aqui na minha festa, se divertindo, curtindo. Para mim, é uma bênção. Entendeu? Então, Deus é muito perfeito, minha gente. Hoje você não pode ter, amanhã você pode ter em nome de Jesus. Viu? Um beijo. Eu amo vocês demais. Vocês são os meus melhores. Sempre. Gente, deixa eu agradecer aqui para essa maravilhosa Isabel Pinheiro, que foi a mesma que fez o buffet do nosso casamento. Não está existindo, viu? Não está existindo, viu? Amigo, eu quero aqui, hein? Eu quero, viu? Posso pegar uma aqui? Eu amo. É só uma coxinha, minha gente. Gente, esse aqui vai ser o melhor buffet da vida para vocês terem no seu aniversário. no seu casamento, onde vocês quiserem. Ela foi a mesma que fez o casamento. Ela é sensacional. Eita! Gente! Ó! Monte Cunha! Pense numa cerveja gostosa, né? Esculpa! É só uma cerveja! Só uma cerveja! É só uma cerveja! É só uma cerveja, eu! Só uma cerveja! Charminha! Ouvirar o meu pediram! Cuidado! Cuidado em seu banho! Todo tipo? Maravilha! Usado! Be Rép! Música 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 Muito obrigado por tudo, muito obrigado por me amar, de verdade, eu amo você, eu amo você, obrigado por tudo, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe.